Baldi, e o que é que a gente faz com os estrupador mesmo? Bolsonaro vai ganhar pro presidente, ele vai acabar com os estrupador. E estrupador, o jeito que acontece, ele vai fazer assim, ó. Pelo que já aconteceu, que eu já vi meu avô falando. Pega ele, leva ele, faz a cirurgia e solta ele. O camarada vai ficar igualzinho um poro, com um cachorro, uma vaca, um boi, um cavalo. Não vai mais mexer com ninguém. Agora esses estrupadores todos presos, não pode deixar estrupador preso. O estrupador tem que ser solto. Faz a cirurgia, solta, deixa ele sarar, depois solta ele, aí ele vai ficar de boa. Aí vai promar e precisar mais de ficar com o estrupador preso, com medo, e polícia atrás, e aquela agonia não, e o povo com medo não. Escapa aí, faz a cirurgia. Pega um advogado, um juiz, um prefeito, leva o camarada, faz a cirurgia, pronto, acabou. Quero ver o camarada acontecer com essas coisas. Tá bom? Tá bom, falou, Baldi. Ei, Bolsonaro, presidente! Ei, Bolsonaro, presidente! Você vai fazer isso aí pra nós aí, nós estamos prezando. Bota a porra pra trabalhar pra fazer isso.